Música Parece que chegamos na fazenda de árvores Olha as peneirinhas aqui Olha as arvorezinhas, que fofinha Bem pequenininha, olha aqui Então vem vários tamanhos Acho que a gente que corta mesmo, sabia? É a gente que corta? Bora lá Olha que linda essa fazenda, gente Tem várias árvores aqui que a gente pode escolher Olha, a gente pode escolher qualquer árvore daqui Cadê Lulu? Lulu, acordou mamãe Bom dia Tá friozinho, né? Não tá muito frio, mas tem um ventinho Então, bora cobrir esse neném com cobertor Bom dia, a gente vai pegar uma árvore de Natal Sua primeira árvore de Natal real, hein? Yeah Olá pessoal Bem-vindos ao nosso canal Hoje começando um vídeo no local bem bonitinho, né? E novo Acho que a gente nunca começou um vlog numa fazenda de árvore de Natal Vocês já viram uma fazenda de árvore de Natal, gente? Olha só As árvores de Natal que a gente tem em casa É inspirado nessas arvorezinhas aqui E olha quantas que tem aí Tem muita árvore, olha E a gente pode escolher qualquer uma Hoje tá frio, gente Tá assim, tá fresquinho Não tá muito, muito frio, mas tá fresquinho Ele tá contando como funciona aqui Ele tá contando como funciona aqui pra pegar Tá um pouquinho bagunçado aqui Mas olha, tem umas decorações de Natal Uh, tá esfriando Vocês tão se aquecendo no foguinho, é? Ainda bem que a gente trouxe um cobertor pra Lulu Porque eu já tô aqui morrendo de frio Olha o foguinho Deixa eu aquecer aqui Tá aquecendo o bumbum, amor? Frio Então, enquanto o Wendy tá Enquanto o Wendy tá se esquentando aqui Eu vou explicar como que funciona Olha aqui, tem um monte de serrinhas E aqui tem uns Pauzinhos de plástico, né? A gente leva esses pauzinhos de plástico Que tem os tamanhos dos árvores ali Olha aqui, essa aqui é cinco pês Essa ali é seis pês de tamanho, de altura A gente leva isso E vai procurando um árvore Cada tamanho tem um preço diferente Então, bora, amor, é escolher uma serra aqui Vamos lá, amor! O mais que você se mexe, o mais que você se esquenta Vamos! Qual você quer? Posso escolher qualquer serra? Então, essa aqui, ó Tá, bora Tem que enrolar ela num burrito Tem que enrolar esse neném num burrito Eu já coloquei roupinhas nela Mas eu acho que ainda tá... Eita, Lulu! Tá frio, né? Tá friozinho Isso, enrola o neném Olha só Agora o Lulu virou um charuto Pronto! Mas ela não deixou a toquinha que eu coloquei nela Ela tira da cabeça Pronto, Nini! Que linda! Vamos serrar nossa árvore Não queremos um assim, sabe? Porque assim... Essa tá nascendo ainda, bichinho Nascendo ainda Tá pequenininha Queremos um grande Gente, que é uma árvore grande e cheia Primeira vez escolhendo uma árvore real aqui Tu sempre teve árvores reais, né? No teu Natal? Mas eu nunca escolhi numa fazenda Ah, tu sempre pegava em uma loja É, então eu tô ansioso também É, então é sua primeira experiência também De pegar uma árvore Que legal, né? Que eles plantam árvores só pra vender no Natal Olha que bonitinha! Oh! Parece que eu tô na terra do Papai Noel O Johnny tá super ansioso Ele tá... Olha essa árvore! Olha essa! Essa é bonitinha! Olha essa, amor! Olha! Ah, essa não tá muito cheia, né? Essa é pequenininha Tu não queria uma aí, ó? Olha aquela lixeona ali Aquela lá é perfeita, ó Olha todas essas árvores de Natal aqui Muita árvore E um burrito! O que você acha burrito? O que você acha dessa experiência? Burrito? Qual você quer? Qual a árvore você quer? Lulu tá quietinha, quentinha Quietinha e quentinha Aquela! Olha! Ali? 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 É! É grande, né? Vixe, parece que é grande Essa aqui, ó! Essa! Essa! Essa é bonita, amor! Essa tá bonita! Essa tá bonita! De jeito tudo! E aí, tu gostou? Quentos pés é essa? Seis! Seis? Então vai ser essa mesmo? Essa! Escolhemos nossa árvore, Luisa! Gostou da árvore, Lulu? Mostra pra Lulu! Olha, Lulu! Nossa árvore! Gostou? Gostou, Lulu? Olha! Ela tá tentando! Não, deixa ela quentinha mesmo! Pronto! Tá aquecida a cola! Ai! Que lindinha, gente! Olha a toquinha no final! Que fofa! Parece um elfe do papai no ar! Parece um elfe! A Luisa quer andar agora! E aí, mamãe? O que você tá achando? Você vai destruir a árvore quando chegar em casa ou não? Não! Não vai destruir, tá? Essa tá ótima, olha! Oh! Olha só! Ela tá bem bonita essa árvore! Agora o Jones vai cortar a nossa árvore! Cortando a nossa própria árvore de Natal! Corta mais no calo! Olha! Cortando a arvorezinha! Tá atrás de tu! Olha, Lulu! Vai cair a árvore! Vai! Nossa! Foi muito rápido! A Luisa tá achando super estranho levantar essa árvore desse jeito! Isso aí, mamãe! Conseguiu! Não, é pesado! Tá quase se dobrando! É muito pesado! Mãe! Vai, fique parado para uma foto, ok? Gentil! Como? Eu levo a Lulu! Você leva a Lulu, então? Vem, Lulu! Vem, Lulu! Vem, mamãe! Quentinha! Deixa ela quentinha! Você quer levar a árvore, Lulu? Lula leva a árvore, então! Vai, Lulu! Pega a árvore! Toma aqui, Lulu! Toma a árvore! Segura! Uma árvore! Yeah! Vamos lá! Misericórdia! Que coisa grande nas tuas costas! Tá estranho! Tô andando com uma árvore zona! Tá parecendo até que é fake! Eu não sabia que essas árvores eram tão leves! Aqui eles limpam a árvore! Olha! Ali é a nossa! Aquela verdinha ali! Agora, não sei se dá pra me ouvir, mas ele tá jogando ar na árvore, né? Ele tá tirando todas essas sujeiras aqui! E aí, lá vai nossa árvore! Eles pegam e passam por essa coisa ali! Ele deixa tudo encaixadinho pra gente poder levar no carro! Que legal, meu! Passou tão facinho! E aí, eles botam aqui pra medir o tamanho! A gente vê quanto que custa! Olha o cara carregando uma árvorezona nas costas dele! Johnny está ali pagando! Johnny pegou a nossa árvore! Ele tá tão feliz! Então, deixa eu explicar mais ou menos como é aqui! Esse aqui é um quintal deles, sabe? É um território deles! Então, todo ano eles plantam muitas árvores de Natal pra poder vender pras pessoas! Então, eu já recebi mensagens de pessoas falando tipo Ah, isso é desmatamento! Não sei o que! Mas não! Isso aqui é uma área deles! Eles plantaram pra vender as árvores! Não é tipo a gente entrando em uma floresta e arrancando a árvore! Porque isso seria muito ilegal! É! A árvore foi feito pra isso mesmo! É! Eles plantaram só pra essa época do ano! Tipo, são árvores feitas pro Natal! E esses que são pequenininhos vão crescer e vão ser vendidos ano que vem! É! Todo ano eles fazem isso! Todo ano tem árvores! E até tá bom, né? Já pensou se todo mundo plantasse árvore e replantasse árvore e replantasse árvore? Seria muito bom! Você gostou, Lili? Tá feliz, mamãe? Gostou! Eu acho que ela vai ficar mais feliz pra enfeitar a árvore! Ela vai amar! Ela vai amar! Eu tô tão feliz que você vai participar esse ano! Porque ano passado você era um neném! Só fica olhando tipo... É! Só fica olhando as luzes! Esse ano ela vai participar! E ali eles tem efeito pra porta! Aí muita gente gosta de colocar aquilo ali na porta de casa, sabe? E aí eles vendem também! Eles fazem e vendem! Johnny já ligou a música de Natal! A rádio daqui passa 24 horas de música de Natal quando chega essa época! Olha que voz enjoada dessa mulher! Olha isso! Parece que eu tô num filme, sei lá! Chegamos no Target pra pegar um suporte pra colocar a árvore em cima, né? Porque normalmente as árvores... As árvores falsas elas já vêm com suporte, né? Verdezinho que segura! Mas as reais a gente vai ter que comprar tipo... Uma vasilha que tem que colocar água dentro, né? Eu não sei! Eu nunca vi! Bora lá! Eu vou te mostrar! Eita, amor! Tá cheio de sujeira aqui! Eu levei a árvore nas costas! A bochechinha da Lulu tá rosa, gente! Ela não deixa eu filmar! Ela tá correndo! Pronto, parei! Olha a bochechinha dela rosa! Tá me evitando! Sua bochechinha tá rosa, sabia? Senhora! 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 Agora eu desci o fio do brinquedo da criança! Isso é muito legal! Amor, você não é muito bom em girar com... Tem que ficar na rua, amor! Eita, misericórdia! Eu nunca vou dirigir com você! Olha esse brinquedo! Que máximo! É um carrinho e você consegue dirigir nele! Olha! Você aperta o botão e aí você consegue dirigir! Olha! Tá vendo? Tá movendo a rua! Aí você pode dirigir! Ai, que legal! Aí tem até a marcha! Se você quer ir de ré, você aperta e aí vai de ré! Olha que legal! Aí se você quer ir pra frente, você vai pra frente! Nossa! Que máximo meu! Eu vou comprar pra Luiza e vou brincar com ele! Achei! Ah! Então, gente! A árvore vai aqui, ó! Tem certeza que cabe em nossa árvore? Cabe! Tem certeza? É pra seis pés! Ah! Ok! Então tá! Olha! Que lindo! Eu adoro essa época! É tudo tão lindo e colorido! Lulu achou as arvorezinhas do tamanho dela! Vai querer qual, Lulu? As duas! As duas! A gente já tem uma árvore real! Bora! Você vai enfeitar uma árvore real hoje! Lulu tá chorando! Olha! Ó! Ela não deu neusadinha! Ó! Ó! Funcionou! Que legal, né? Olha só! Que máximo! Ó! Tá vendo? Agora ela parou de chorar! Tem que dar uma coisa que brilha! Tem que dar uma coisa que brilha! Olha isso! Olha isso! Está ajudando o papai, é, Lulu? Olha! A árvore já chegou! Olha como ela é grandinha! Ela é um bom tamanho, ó! E vamos colocar a árvore bem aqui! O suporte da árvore já está montado! Olha aí! Aí a gente só vai enroscar isso aqui, né? Tipo... Então bora colocar a árvore! Tô ansiosa pra ver como vai ficar! Lulu ajudou com aquilo! Haha! Tá ajudou? Foi, Lulu? Isso! E agora... Jones vai colocar a árvore! Ah! Tá... Ficou um bom tamanho! Oh! Olha nossa árvore de Natal! Que fofa, gente! Ai, gostei! Tá muito linda! Não vejo a hora de ver ela toda enfeitada! Olha! Ah! Uma curiosidade sobre a árvore! A gente tem que molhar ela todos os dias! Então... Todo dia a gente tem que colocar um pouquinho de água dentro! Pode colocar água de água! É! Já pega um pouquinho de água e coloca! Porque senão ela morre mais cedo! Então pra durar mais tem que molhar todos os dias! Ei! Tu gostou da árvore? É! Hahaha! Ó! O Jones colocou a água lá dentro! E não derrama não, amor, no carpete? Não! Não derrama não! Tem que colocar mais um pouquinho! Então a árvore absorve a água, gente! Então cada dia a gente tem que molhar a árvore! Interessante, né, Luiza? Vivendo e aprendendo, né? Vivo! Hahaha! Com água essas pinheiras vivem por muito tempo! É! Você acha que vai durar até o Natal? Vai! Ah, legal! Aí, falta enfeitar a nossa árvore! Ai, tô feliz! É muito bonitinha! Que linda, né? Gostei! Gostei também! A gente vai enfeitar essa árvore amanhã de manhã! Porque agora já tá um pouco tarde da noite! A gente ainda tem que fazer o nosso jantar porque a gente tá com fome! Então vamos deixar pra enfeitar a nossa arvorezinha amanhã de manhã! Então vocês vão ver um outro vídeo da gente enfeitando essa árvore amanhã, tá? Enfeitando a casa também pro Natal! Então eu tô bem ansiosa pra amanhã! Vamos fazer bem cedinho de manhã, tá? Primeira coisa na manhã é a gente vai enfeitar essa árvore! Então é isso, pessoal! O nosso vídeo vai ficando por aqui! Não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo! De se inscrever no canal! Eu vejo vocês amanhã e tchau, tchau!